Um dos melhores shows da Espomonte 2019. Na última sexta-feira, Chitãozinho e Chororó animou o Parque de Exposições Sérgio Pacheco. Nós fomos da TV Nova de Monte Carmelo recebendo Chitãozinho e Chororó. Quero que vocês me contam, gente, como é que vocês conseguem manter essa qualidade de show, essa qualidade de voz, essa harmonia bonita entre os irmãos. A gente, hoje a gente tem a carreira, hoje não, já de alguns anos pra cá, bem controlada, sem exagero, sem muita correria. E a gente, agora, dá mais valor à qualidade do que à quantidade. Então a gente tem mais qualidade de vida, é importante pra ter uma vida mais longa, né? E pra manter essa voz gostosa de quase 50 anos atrás? Tem uma grande dedicação, né? A gente procura descansar o máximo que pode, se exercitar, ter uma qualidade de vida melhor. E a voz é sono, é descanso, né? É não cantar além do, acima do tom. Uma série de coisas, uma série de coisas que a gente tem que fazer pra poder manter a voz. O que que Monte Carmelo pode esperar hoje de Chitão e Chororó? Muita música conhecida, o público canta, né? Todas as músicas com a gente, um show que a gente deixa pra lá até muita vontade. E Monte Carmelo, mais uma vez, vai cantar com a gente, se Deus quiser. Chitãozinho e Chororó, na TV Nova, Canal 33. Amor é feito de paixão e de quando perde a razão. Amor não sabe quem vai machucar, me ama. Se é sentimento de contar os seus segredos. Se pode muito amor é amar. Atenção e Chororó, na TV Nova, Canal 33. Amor não sabe quem vai machucar, me ama. Fala pra gente, o que é que tá achando aí do show Zasso de Chitão e Choró? Nossa, o melhor show da Spomonte, é muito incrível ver o tanto que meu pai tá trabalhando pra isso, o tanto que todo mundo trabalhou pra realizar esse evento, pra mim não poderia ter em outro lugar agora. Parabéns pela organização da Spomonte esse ano, mais uma vez estamos aí presentes com todo o pessoal aí prestigiando e felizes com essa festa maravilhosa. Tá gostando do show? 100%. Tô adorando e é uma oportunidade pra todo mundo reunir a família, trazer diversão pra nossa cidade, apoiar esse evento que é muito importante. O que é que tá achando da Spomonte, minha linda? É muito bom, muito bom. O Monte Carvela é muito bom. A nossa queridíssima também marcando, gente, os camarotes, só tem gente bonita. É, nós estamos aqui hoje, né, vendo os Chitãozinho e Chororó, show maravilhoso. Todo mundo muito animado, vamos mandar um abraço pra quem tá em casa que tá perdendo esse show Zasso. Meus bebês que estão em casa com a vovó, um beijo muito grande. E amanhã a gente vê em todo mundo, a família inteira. E a gente vai curtir. Tá muito linda essa festa. E a gente vai curtir até o último dia. Claro, isso mesmo, tá linda, vamos aproveitar. Gente, esse camarote hoje, além de tá curtindo o show Zasso de Chitãozinho e Chororó, olha que camarote bonito, gente. Pessoas de peso marcando presença nesse show. Hoje também é aniversário da nossa querida amiga Maria Angélica. Um brinde a Maria Angélica, gente. Uhul. E vamos ver, gente, a energia desse pessoal aqui. Doutor Vivaldinho também marcando presença, todo mundo muito animado. O Chitãozinho e Chororó, uma festa bem organizada, a gente tem que apoiar e curtir. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela, e me pediu pra entender e carar numa rua. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos de abraço, pra machucar, ainda brigou comigo. Disse todas as palavras, por favor, entenda, o seu nome vai clicar na minha agenda, na página que eu fiz. É um prazer poder estar aqui na Expo Monte 2019. É um grande show, qualidade, povo bonito, cidade feliz, né? A gente vê aí muita gente participando, e eu fico feliz pela cidade, o povo nosso merece. Muito bom, parabéns, Prefeitura Municipal de Monte Carmelo e o Sindicato Rural. E a Fucamp, sempre presente, prestigiando, porque é uma festa do povo, a Fucamp é do povo, e nós somos do povo, né, Littane? Festa maravilhosa, muito boa, um show belíssimo, venham pra cá, vale a pena, muito bom. Todo mundo curte, né, minha linda? Muito, está sendo muito bom, estamos curtindo bastante, e está maravilhoso. É o que você esperava da Expo Monte, Zé? Sem dúvida. Monte Carmelo compensa fazer eventos, porque a resposta é muito positiva. E uma resposta desse povo maravilhoso, de quem faz com amor e coração. Que a gente fica satisfeito de ver um dia de show como hoje, e eu sempre falo, tem o Pelé, tem o Ayrton Senna, e tem o Chitãozinho Chororó. Então, nós todos somos de parabéns, e eu quero agradecer em nome do Sindicato, da organização do nosso evento, a presença de vocês, que muito nos honra também. Um prazer e muito obrigado, de coração. Delícia, quem não conhece o Chitãozinho Chororó, né, ele tá, né, maravilhoso. Do Mamã, do Caducano, todo mundo gosta. Do Agrado, todo mundo, é maravilhoso. Do mais do meu filho, de sete anos, gosta, minha avó gosta. Olha aí, que delícia, muito bom. A família inteira aqui. Todo mundo aqui, curtindo a Expo Monte. Achando o que desse show hoje? Maravilhoso. É um show raiz, todos nós merecemos, né, e é maravilhoso. Expo Monte 2019, tamo junto, a praça é nóis. Gostando do show, gostando das companhias, gostando do rodeio, da festa, enfim, tudo muito bonito. Parabéns à organização, ao nosso sindicato, enfim, parabéns. Festa maravilhosa, gostaria de parabenizar o sindicato, parabenizar os organizadores. É realmente uma festa excelente, e a gente tem que participar, a gente tem que dar junto, a gente tem que dar apoio. Que é um grande acontecimento pra toda a região. Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar Na varanda, essa vacina, aquela rede Onde as vezes eu tentava pra te amar Você foi conhecer mais colorido Sem sentido, se tornou o encardescer O vazio da saudade Vem virando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito Sem parar Quantas noites Uma boquina Já passei Oh, festa bonita sim, Mariano Você falou a palavra certa Grandes artistas Festa muito bem organizada Parabéns ao pessoal da organização de essa festa Parabéns, Monte Carmelo Ai, boa do mundo, que show bom, viu? Tá de parabéns o sindicato Festa legal Perdeu quem não vê E a festa tá excelente, tá? Muito bonita, graças a Deus É uma festa maravilhosa Como todo ano, né? E a gente tá aí mais uma vez Pra esse ano E parabenizar aí o sindicato O pessoal da organização Realmente é uma festa espetacular Aqui nessa festa maravilhosa O Monte Carmelo está feliz A região está feliz O sindicato de produtores rurais Tá fazendo um grande evento Mas a verdade é que o povo que aqui está Apoia esse evento E por isso Essa realização tão bela É importante A presença das pessoas Das empresas Das entidades Que estão colaborando E fazendo esse evento O melhor evento da região Muito boa, sim Todo sindicato Tá de parabéns Uma festa belíssima Nós estamos todos admirados Estar aqui Parabéns A toda a equipe Todo assinador De todo o evento Parabéns Beijão E está melhorando mais Muito satisfeita Com a organização Com tudo Organizadores Festas tão excelentes Quem não veio Venham Tudo de bom aqui É uma festa bonita Aqui nesse povo Muito bom De Carmelo Vim aqui prestigiar Como padre Esse povo Que tanto vai a Romaria Vai a missa Tem uma devoção Estamos na nação da Abadia Então eu estou aqui Prestigiando um show Tradicional desse Que é Estorri e Xororó Agradeço o carinho A atenção do povo De Carmelo Esse povo Um monte Está de parabéns Queria agradecer também O Pablo Presidente do Sindicato Rural Por mais um ano Que essa festa é maravilhosa E só tem O pessoal só está Elogiando a festa Sem dúvida nenhuma O Sindicato Rural Está de parabéns Show maravilhoso Gente bonita Igual você falou Público cheio Exposição cheia Isso é bom O Monte Carmelo merece Muito boa O povo muito bonito Todo mundo aqui Apreciando o Sistão De Chororó Que é ícone Ícone nacional Com certeza Maravilha Disposição Muito bom A organização Desse ano Está nota mil As minhas contas As minhas contas Com a chave da paixão Tranquilamente Quero relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu sou E aí? Eu quero ver isso Rolar com você Vem que seja na vida Lindo Lindo E ser ano Lindo 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 Lindo